Pessoal, fica assim ó Põe aqui pra quê? Pra quando for pegar quem não gosta do giló E nem do machixe Pega o arroz Mas que fica top no mundo, fica Olha os caras, como é que fica aí no bagaço Tá vendo aí Que coisa Show São guiazinhos, que que é a rapa sem nada Com ovo frito Vou ter que fritar o ovo Além do peixe, ainda vou ter que fritar o ovo, cara Mas é assim mesmo, né Nós nascemos pra isso, então Não vamos enroscar no trem, não Donhado aí pra vocês verem acordado no negócio Vou pôr aqui agora, que aqui não Não esfria, o trem fica no dolo já Fica guardando o ovo ali Pronto Isso não é pra bonita, é que ali vai mantendo Pra bonita é esse Ovinhos, caipiras Coisa mais simples É, coisa mais simples que tem no mundo Arroz congelou e machixe Se você comer com um ovinho desse Top no mundo Pessoal, quebra sempre primeiro aqui, tá, ó Pra você não jogar a sua banha fora ali Quebra aqui, ó Ali, beleza Na hora de abrir ele aqui, você já Se for um fritador de ovo, você já Conhece Já sabe que Olha aí a qualidade da rema da molecada, ó Vamos pra cá agora, ó Sal Sal rei do peixe mesmo Toca aqui em cima, ó Deixa que pula Quanto mal o trem pula, é milho, ó Você não pode pegar um trem que não pula Aí, pronto Tá no doze Agora sim O trem fica no doze igual dos outros Olha aí a qualidade Eu não gosto que a gema é muito mole, ó Tem que tá assim, ó E essa aqui ainda tá meia mole, ó Ah, esse é meu então É, olha aí Hum A mulher gosta assim Eu gosto assim Eu já gosto assim A minha eu já até furo Olha a qualidade do negócio Como é que fica É, que coisa boa Com um pedaço de machixe Olha a cor da gema Eu vou falar uma coisa pra você Pode ter vida mais barata, mas não presta Põe mais uns dois lá, amor Depois você come Deixa eu lavar a espumadinha E é assim que pula só no trem Vai no doze É, não precisa ter medo Esse é o doze E que a coisa é melhor, né, amor Sexta-feira é na beira do rio Vai da casca azul Vai da casca Vai Samuel gosta desse É, de todo jeito Ele vai no doze lá E mais sal no rabo dele lá E pronto, ó E o arroz fica ali quente Pronto